baseados em dados que o povo vê e o povo cobrar principalmente conservador e de direito então agora Santa Catarina Santa Catarina é o governador do PL e a vice é do PL também tem lá 295 prefeituras tem 60% das prefeituras 184 prefeituras MDB PP e PL PP de Artulira MDB, Michel Temer PL, Bolsonaro e Valdemar Costa Neto Santa Catarina é praticamente igualzinho ao do Rio de Janeiro a diferença é que no Rio de Janeiro o vice é MDB e não tem 60% das prefeituras, tem 50% das prefeituras o Rio de Janeiro não era pra estar desse jeito que está, entendeu? é lógico que aqui dentro aqui tem todo um jogo por exemplo você vai ver lá pra ver exatamente o jogo em Rio de Janeiro e São Paulo tá? você vai ver Alexandre de Moraes PSDB atacando Santa Catarina o que cai justamente em PL e MDB conforme vocês viram governador lá de Brasília sendo atacado também e Carlos Castro também aqui porque é Rio de Janeiro entendeu? que você vai ver Bolsonaro apoiando Ricardo Nunes lá em São Paulo entende? pra poder entender o jogo aqui em Santa Catarina ninguém melhor do que as pessoas que moram no estado de Santa Catarina pra dizer se melhorou ou piorou o estado aqui no Rio de Janeiro continua a mesma coisa desde Cláudio Castro ali de 2018 e principalmente com as prefeituras de 2020 em diante perfeito? continua a mesma coisa talvez até pior Santa Catarina o pessoal de Santa Catarina poderia mostrar se está melhor ou pior são os dados porque os dados não mentem por exemplo teve uma operação já em Santa Catarina de 18 prefeitos 5 dentro dos 18 prefeitos que eu vou botar o vídeo aqui junto aqui vou botar lá no grupo lá do Decodificando Política porque ali no grupo eu coloco junto ali pra poder ver ali entendeu? pra ficar mais fácil 5 do MDB foram pegos 4 do PP do Artulira e 5 do e 4 do PL de Bolsonaro é indiferente foram pegos envolvidos em corrupção com 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 lixo se eu não me engano corrupção de lixo neocatal de lixo tal e etc se eu não me engano foi exatamente isso daí então precisa dar uma olhada no jogo mas eu vou um pouquinho mais a fundo tá? perfeito? então você tem aqui pra poder entender o jogo do Rio de Janeiro e São Paulo São Paulo se você for ver aqui país é loteado com quadrilho de contraventores se você entrar no Google é lógico que eu tenho material em decorrência do que eu vim passando desde 2013 do que eu vi em 2015 até hoje você vai ver que território do imperador do bicho exatamente território imperador do bicho Ivo Noal São Paulo e Santa Catarina que já tava tendo briga lá em São Paulo a família brigando mesmo processo aqui do Rio de Janeiro a família brigando Castor de Andrade e aí você vai ver ali que foi em decorrência de operações de um jogo do PT dando volta no PSDB São Paulo desde 2010 e aí cada um analisa o processo da urna caiu exatamente em Santa Catarina o PEB Valdemar Costa Neto Rio de Janeiro ok? isso é pra cada um analisar cada um tirar os dados e analisar são baseados em dados a questão é do que eu estou mostrando aqui nesse processo daqui não é pra ter nenhum roubo não é um não é nenhum sabe o processo do TCU que falou pra Bolsonaro ficar com a joia beleza aí o povo tá batendo palma não é isso? só que vai ter que bater palma porque daqui a pouco o TCU vai falar que Lula pode ficar com os 11 caminhões que roubou lá de Brasília e aí o povo não vai poder falar nada cometeu o crime então tem que se responsabilizar pelo crime seja quem for lá na frente isso é a política é um jogo lá na frente eles vão aliviar Lula também pode ficar com os 11 caminhões e aí? vai abrir a boca? não pode abrir a boca porque Bolsonaro ficou com uma ou duas três joias é bem simples assim entendeu? pra defender o país e cobrar igual aqui Cláudio Castro porque agora vai todo mundo pedir voto aí entendeu? isso daqui executivo prefeito não é aquela historinha que tanto PSD de Kassab PL de Bolsonaro e vários outros partidos falaram não a decisão dos deputados federal e senadores é de cada um deles mentira partido político é uma empresa tem que seguir o cronograma ou joga junto ou joga fora um jogo de duas faça numa moeda só entendeu? e depois caiu tendo um processo daqui que é a última região que nego tá pra terminar de implantar a ditadura totalitária no Brasil é região sul Rio Grande do Sul Desastre Natural Santa Catarina e Paraná tá? porque região centro-oeste envolve fazendas de político exatamente de Brasília que é região é Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul que é próximo a Paraguai Peru Bolívia então você tem todo um aparato aí de narcotráfico e contrabando entende? mas no final das contas tem que cobrar cobrar e cada um vê o resultado eles vão entrar em cena aí agora pra pedir pra pedir voto a Paraguai a Paraguai a Paraguai Obrigado.